O que você está fazendo, Iveinha? Eu estou plantando essa muda aqui de suculenta para a nossa filha, que ela viu lá na jardineira que tem ali no jardim. Então, ela pediu, quando cai assim, é só colocar assim perto para ela refazer, ela vai refazer. Aí ela pediu uma muda dessa aqui, tem que ter um cuidado extremo, aí ela solta as folhinhas, está vendo? Aí você tem que pegar com muito jeito para as folhinhas não caírem. Caso elas caiam, elas próprias começam a soltar a florzinha. Nessa base aqui, solta uma florzinha, tem que só encostar aqui, não precisa nem enterrar. Aí eu vou pegar essa aqui, que ela também gostou, que é bem ruchuchudinha. Vai virar uma salada isso daí, Ju. Não vai, ó, elas vão nascendo, elas não têm muita raiz. E aí fica um enterrariozinho de suculentas, está vendo? Ó, eu vou mostrar para você como fica. E essas que estão caindo aqui, ó, pode ver que ela está caindo, está vendo? É só colocar aqui, ó, do ladinho. Jesus, amor. Aí, eu vou deixar aqui essa daqui, pronto. Tá bom, já plantou, ótimo. Viu como ficou bonitinho? Checou, chegou um... Agora tem que pôr no sol, já está molhadinha, vai para o sol. Tá bom? Tá, jóia. Vai para o sol? É, vai para o sol. Ai, meu pai do céu. Vou deixar ela no plantinho. Só por misericórdia divina, Senhor. Olha lá, tudo atrapalha. Se não é esse marido ajudar, não sai nada. Até mais. Ai, eu ajudei.